Olá, boa tarde para você que acompanha a NBR e a TV do Governo Federal. Eu estou no Palácio do Planalto, mas hoje o presidente Jair Bolsonaro não teve agenda por aqui. Ele embarca neste momento, ao meio-dia, para o Chile, para a primeira visita oficial ao país. Lá ele participa de um encontro de cúpula com outros chefes sul-americanos, com outros chefes de Estado sul-americanos e também vai ser recebido pelo presidente chileno, Sebastián Pinheira. O Chile é o segundo maior parceiro comercial do Brasil aqui na América do Sul, depois da Argentina. Só para se ter uma ideia, esse comércio chegou a 8 bilhões e meio de dólares no ano passado. E um dos assuntos que vão ser tratados lá no Chile é a criação do ProSul no lugar da Unasul. E quem falou sobre isso foi o ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Vamos ver. Na reunião dos presidentes sul-americanos, nós gostamos muito da ideia chilena, que o Chile está conduzindo com grande empenho e aderimos a ela, de substituir a Unasul, que é um organismo que já não faz sentido, um organismo falido, porque foi capturado por uma agenda e nasceu já com visto de origem, uma agenda que, no fundo, não era de integração, era de desintegração dos países e da criação de um bloco completamente diferente, e substituir isso por um organismo que reflita a realidade de hoje, um organismo mais leve, que realmente se dedique a iniciativas específicas, concretas, entre os países da América do Sul, que poderão ter várias formas e vários setores, seja a integração física, que era um pouco a expectativa que a Unasul fizesse. Eu sempre digo que a Unasul durou não sei quantos anos, nunca abriu um quilômetro de rodovia. Então, tentar ter programas específicos, por exemplo, a integração física, mas várias outras coisas, diálogo político, inclusive, etc. E você vai poder acompanhar todos os detalhes desta viagem do presidente Jair Bolsonaro ao Chile, aqui na NBR, a TV do Governo Federal e nas nossas redes sociais. Eu continuo por aqui e volto a qualquer momento com outras informações ao longo da nossa programação. E aí